Do começo, é do começo, mano, é do começo, mano É só pra errar pros maconheiros, pras maconheiras de plantão Viciada em pente, viciada em maconha Viciada em pente, viciada em maconha Ele quer todo dia, ela quer toda hora Viciada em pente, viciada em maconha Vim falar de putaria, vim falar de sacanagem Porque ela quer todo dia, pau na chota sem massagem Ontem ela me ligou, me contando uma historinha Que tava muito carente, se sentindo meio sozinha Perguntei, tá tu e quem? Ela disse, eu e minha amiguinha Falei, então qual vai ser? Tu vai brotar? Ela já, já tô aí, tchelo Vai apertar? Maconha pra nós é lixo, caralho Vê se me entende, brota tu e tua amiguinha Vai ser maconha e pet Maconha e pet Maconha e pet Vem, maconha e pen, 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 pen Esse é a rocha do Tchelin Pra as novinha que tão carente Brota aqui na minha treta Que tu vai ficar contente E eu não tenho muita coisa, mas tem Maconha e pet Maconha e pet Maconha e pet Maconha e pet MC Rebeck, heavy baile Vim falar de putaria, vim falar de sacanagem Porque ela quer todo dia, uma vida de sucessagem Ontem o vibe me ligou Me mandando aquele papo Que tava meio carente Tava meio estressado De cê tá fazendo o que? Tô com a minha preta do lado Eu falei, então qual vai ser? Cês vão brotar? Eles já, já tamo aí, gata Vai apertar? Maconha pra nós é lixo, bebê Vê se me entende Brota tu e tua amiguinha Vai ser Maconha e pente Maconha e pente Maconha e pente Maconha e pente Esse é o pick heavy baile Os novi que tão carente Só bota na minha treta Que tu vai sair contente Eu não tenho muita coisa, mas tem Maconha e pente Maconha e pente Maconha 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 e pente É putaria o dia inteiro É putaria a noite toda Ele tá apertando o beck E ela caindo de boca É putaria o dia inteiro A noite toda Ele tá apertando o beck E ela caindo de boca É putaria o dia inteiro É putaria a noite toda Tu sabe que é maquiagem Vou começando pela boca É putaria o dia inteiro A noite toda Eu vou descendo pelo corpo Vou te deixando meio louca, velho Maconha e pente Maconha e pente Solta aquela da Rihanna Pra ela vir ficar com o teste Maconha e pente Maconha e pente Magulha é louco Vê se cê me entende Maconha e pente Maconha e pente